Música Sei que aí dentro ainda mora um pedacinho de mim Um grande amor não se acaba assim Feito espumas ao vento Não é coisa de momento, raiva passageira Mania que dá e passa, feito brincadeira O amor deixa marcas que não dá pra pagar Sei que rei, tô aqui pra te pedir perdão Cabeça doida, coração na mão Desejo pegando fogo Sem saber direito aonde ir ou o que fazer Eu não encontro uma palavra só pra te dizer Ai se eu fosse você, não voltava pra mim de novo E de uma coisa fique certa amor A porta vai estar sempre aberta amor O meu olhar vai dar uma festa amor Na hora que você chegar E de uma coisa fique certa amor A porta vai estar sempre aberta Ai o meu olhar vai dar uma festa Na hora que você chegar Música 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 Legenda Adriana Zanotto